Namastê! Hoje eu vou ensinar para vocês um exercício respiratório para equilibrar o seu sistema nervoso, trazer harmonia e tranquilidade, tanto para o seu estado mental, quanto para o seu estado emocional. O Nadi Shodhana, que é a respiração das narinas alternadas. Esse é um pranayama muito utilizado para praticantes de yoga, porque ele purifica as nossas nadis, que são os nossos canais sutis de energia, ligados aos nossos chakras, são como vasos sanguíneos que vão percorrendo por todo o nosso corpo, levando o prana, fazendo ele circular. E de acordo com o Tantra Yoga, então, nós temos mais de 72 mil nadis. Esse pranayama que a gente vai praticar hoje, esse exercício respiratório, você pode praticar todos os dias, se você quiser, principalmente antes de dormir, porque ele é um ótimo calmante, ele diminui o estresse, ele trabalha a ansiedade, e ele vai trabalhar os hemisférios do nosso cérebro, o lado direito e o lado esquerdo, purificando duas das nossas principais nadis. A Pingala, que corresponde à nossa narina direita, que é a nossa Nadi solar, e Ida, que é a nossa Nadi lunar, que corresponde, então, à nossa narina esquerda. Então, o primeiro passo vai ser escolher um ambiente da sua casa, bem confortável, né? Se você puder, se você gosta de usar óleos essenciais para suas práticas, escolhe um óleo 100% puro para aromatizar o seu ambiente, né? Para esse exercício, eu recomendo alfazema, lavanda, camomila ou de bergamota, que também é muito maravilhoso. Você vai, então, sentar com suas pernas cruzadas de uma forma bem confortável, né? Coluna bem ereta, ombros para cima, para trás e para baixo. Nós vamos fazer Yana Mudra com a mão esquerda, unindo, né? O polegar com o indicador, vamos colocar sobre o nosso joelho. Com a outra mão, com a mão direita, nós vamos fazer o Shiva Mudra. Como que faz? Você vai unir o seu dedo indicador com o dedo médio, trazendo ele para baixo, ó, vai fazer mais ou menos assim. Os outros dedos vão ficar livres. E aí, você vai alternar a sua respiração, obstruindo cada narina, ou com o anelar, ou com o dedão, tá bom? Ó, assim. O polegar vai obstruir a narina direita, tá? Retém o ar dos pulmões, inspira pela esquerda. Obstrui a esquerda e solta o ar com a direita. Inspira pela direita. Obstrui com o polegar e solta pela esquerda. Lembrando que a gente sempre vai trocar de narina em atividade com os pulmões cheios de ar, tá? Nunca com os pulmões vazios. Nós vamos fazer cinco ciclos e, conforme a sua prática, você pode ir aumentando esses ciclos até 12 ou mais minutos, de acordo com como ficar confortável para você. Então, nós vamos começar essa prática. Feche seus olhos. Se concentre com a sua intenção para essa prática. Traz a sua presença para esse momento. Presta atenção no ar que entra e sai, no fluxo da sua respiração. Observa a diferença de uma narina para a outra. O polegar vai obstruir a narina direita. Retém o ar nos pulmões e vai inspirar pela esquerda. Obstrui a esquerda e solta pela direita. Inspira pela direita. Um. Amo doi. Oh. Amém. 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 E nós vamos fazer um último ciclo. E a próxima vez que você exalar pela narina à esquerda, você vai cessar. E agora traga suas duas mãos em frente ao peito. Ande a limudrá. Traz o seu rosto em direção às suas mãos como um gesto de humildade, agradecendo por essa prática. Desenhe um sorriso no seu coração e também nos seus lados. Namastê e até a próxima prática.